A seguir, Tecnicamente. Olá, meus amores! Preparados para iniciarmos a jornada pela sua mente a partir deste momento? Eu sou Helene Ourives, terapeuta do inconsciente e treinadora mental e este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente que começa a partir de agora. Bem-vindos! Então, eu posso afirmar, seja o que Deus quiser e ter uma frequência negativa carregada com isso ou positiva ou negativa. Quando mantemos a força e a resistência, nós acabamos adiando o milagre, as coisas boas que eu tanto queria, aguardando um poder que está fora de mim, sendo que este poder me deu o poder. quando repetimos esses comportamentos, nós ficamos realmente estagnados. Mas a frase também é extremamente positiva. Quando o significado e a informação que eu dou, ele me move. Mas é mais fácil ele ter essa frequência de estagnação. Tem até uma frase que fala, Senhor, dê-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar e coragem, acho que mais ou menos assim, e coragem para mudar aquelas que eu posso. Eu acho que é mais ou menos isso. Então há momentos em que exigem com que a gente tenha comportamentos, ações diferentes, com que a gente compreenda realmente que somos cocriadores, que Deus está conosco o tempo todo, nos deu o livre-arbítrio para decidir o que é melhor para nós e não Ele decidir. Por isso que nós temos livre-arbítrio, de decidir e fazer escolhas todos os dias, a partir do momento que Deus nos deu liberdade, poder e escolha. Liberdade, poder e escolha, independente daquilo que você acredita. Nós viemos ao mundo para transformar os nossos padrões de crenças, de ressentimentos, de mágoas, de dores. Transformar, transformar, transmutar. Não temos a escolha de negligenciar e simplesmente não evoluir. Uma vez que a gente veio, que nós viemos, escolhemos vir ao mundo, justamente assumindo uma forma física, um corpo humano, para evoluir e transformar nossas crenças, nossos padrões de dores, de vitimização, porque essa é a evolução do espírito, da consciência ou até mesmo da alma, se é assim que você aprendeu e você conhece. Então aquilo que vem de fora, aquilo que eu aguardo lá fora mudar algo aqui dentro, sempre vai ter problema. Uma vez que é aqui dentro que muda o que está lá fora. É aqui dentro que muda o que está lá fora. Seja o que Deus quiser. Então o sentido é, toda vez que nós citamos, é num sentido de loteria. Vai dar certo ou errado? Eu não defini o resultado da partícula. Eu não decidi o caminho do resultado que eu quero. Eu não decidi o resultado daquilo que eu quero. Eu entreguei para uma força fora de mim, sendo que essa força Deus fora de mim me deu esse poder. É como um jogador que tem a partida indefinida. Ele vai chutar, pode ser gol ou não. Mas o que eu quero? O que eu posso fazer aqui? Que atitudes eu posso ter? Para que realmente eu possa alcançar aquilo que eu quero. Então o sentido, ao longo dos anos, ela traz essa dualidade. Então se a gente começa a compreender com profundidade o poder das palavras que nós falamos ou as frases que sentimos, experienciamos e recitamos, seja o que Deus quiser, deveria, na verdade, ser num sentido positivo, Deus quer. Então esse é o sentido da frase. Deus quer. Então eu quando falo assim, seja o que Deus quiser, eu falo assim, Deus quer. Então, se Deus quer, qual é o resultado que eu desejo experienciar essa situação nesse momento? E essa foi a nossa prática de hoje. Eu sou Elayne Aurives e eu amo você. Você está assistindo Tecnicamente. E aí E aí Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você!